bom morre todo mundo fala galera hoje eu estou trazendo forego em acesso antecipado é um jogo de ação aventura indie metroidvania um jogo pixelado da desenvolvedora big blue e esse jogo ainda vai ser lançado né como disso vai ser acesso antecipado infelizmente ele não tem português ainda pode ser que quando saiu ele mas é o final né tenha a linguagem português e sobre a história do jogo vou deixar na descrição e sem mais delongas vamos para a jogatina e é cientistas fizeram um super soldado né e super soldado sou eu uma super soldada seria é pela voz né lembrando que eu estou jogando pelo pc um controle do xbox apertando x eu dou um combo de ataque opa gostei ele é um jogo sim pra quem jogou dead cell lembra bastante o estilo de jogo pixelado né hmm o caso é a mira e a mira segue sozinha né pa não precisa de um mirar no inimigo Nossa, soltei pra morte mesmo Ai, eu vou morrer desse jeito Ai, a gente consegue vida Menos mal Acabou minhas balas Ai, a gente consegue munição também Além de vida, né? Nossa senhora, dando bobeira aqui Opa, senti um Foi um negócio legal aqui, ó Você pode subir, ó Mesmo com os dois pulos, ainda consegue pegar na Na bordinha É, eu curto muito o jogo assim Tá, tá bem feitinho Pressione pra... Ataque, tá Pra dar um dash, seria? Tomou Nossa, ainda tomei ainda Ah, tô aprendendo aqui, ó Vai escapar no dash Opa, só foi falar que eu tomei Não sei o quanto de munição que cabe Ué, por que que não bateu no cara Ué, por que que não bateu no cara? A munição é mais escassa, hein Ai Caramba Quatro de munição Nossa Enquanto você toma dano Você não consegue mexer, né? Você fica meio que preso ali, né? Deixa eu ver um Acessar o menu aqui O que a gente faz... Ah, será que tá um dash ali? Aí Quis passar essa caneta? Ó, achei um ambiente interessante aqui, hein Que poucos poderiam achar esse ambiente, hein Tinha coisa pra cima ali Eu vi um inimigo andando ali Olha a impressão minha Aqui, ó Ah, era a impressão minha, então Saí no mesmo lugar Ai, caramba Antes do inimigo atacar Você já dá aquele dash maravilhoso Pra escapar das... Das porradinhas Vamos lá Escapou Tomei por... Tomei nas costas Quando ele voltou com a mão Ah, aqui tá fechado Ah, tá RB para ativar Tomei duas rajadas Mas consegui escapar Olha o tamanho disso aqui, mano Você tá doido? Ai Nossa, me arrancou Mais da metade da minha vida Vou morrer Nossa, tô só o fiozinho da vida Nossa Mas não tá pro amor Tem que ficar fazendo assim, ó Na gambiarra Mas consegui um pouquinho de vida Tava com três Agora tô com vinte e três Cara, muito louco esse jogo Que isso Apaixonei, apaixonei Nossa Que isso Onde que eu vim parar Ó, os efeitos sonoros de fundo Música Tá muito interessante Eu curto jogar muito o jogo Assim, sem o som de música Eu gosto assim, sem... Só pra ver mais detalhes Dos efeitos sonoros do jogo Não tem nada aqui em cima Já dá aquela olhada aqui, ó Tem um negócio aqui, ó Tá vendo? Tá vendo que você subir lá Você volta pro mesmo lugar? Rapaz, ó Essa velhinha aqui, mano Essa velhinha aqui Fala pra você, hein Segura a velha Nossa, mano Você dá uma Já dá outra na sequência Não dá nem tempo pra você mexer Será que não tem um... Caramba, mano Deixa eu ver aqui Se a gente tem um menu de... Ah, a gente não tem, ó Menu de... Manualzinho de como atirar O que você usa? Tiro É, a gente só tem esse mesmo Tiro, pulo, espadada Não tem o Super Não tem nada Só Dash Agora o bicho pega, hein Nossa Uma só já fui Foco, foco Foco na missão Foco na missão Cara, que lindo, lindo, lindo Nossa, que jogo Tá muito lindo Tá muito lindo Esse aqui Coleção... Colete Opa Rolou uma coisa interessante Aqui, ó Ah, é um LT Pra dar dash nos inimigos Nossa E esse dash carrega? Carregou Só não mostrou de que maneira Oratório Nossa Que isso Que isso Aí sim Deixa mais animado ainda Pra jogar Olha o tamanho dessa árvore de habilidade Que que isso Que eu tenho 55 Seria aqueles pontos Que eu usaria Mas da onde começa De baixo pra cima Do meio Do meio Qualquer lugar, né Nossa Já começa 25 Cada um Ah, esse aqui É o que eu peguei, né Que eu posso trocar Tá Vamos aqui Dar uma olhada aqui Blood Tá Porcentagem de dano Então seria por rank Então se eu comprar o meu Com certeza Vou pegar só 3% É Vamos ver aqui em cima Momento É Aqui É Você mantém vivo Quando ataca o inimigo Pelo menos 5 segundos É Porque Quando você ataca Você fica meio lentão, né É Aumenta o movimento 100% Né Tá Beleza Nossa Tá perdidão, hein Ataque Velocidade de ataque Tá Legal Vou fazer o seguinte Eu vou comprando um de casa Acho que é mais fácil, hein Tem esse 10% Vamos fazer o seguinte Bom Ó Já meio que Ah Se eu comprar aqui Eu recuso de lá Cara Nossa Não tem jeito de voltar Eu escolho o lado da árvore Ah É o instinto Nossa Já foi, né Fazer o quê Ah Dá pra gente Vender aqui Aí volta Ah Só que eu perco o dinheiro, né Eu gasto pra ele voltar Então Pera aí Vamos ver aqui Explosivo Direção de 4, 5 segundos Ah Vai aqui mesmo Vamos seguir aqui Seguindo a loucura É Você compra uma árvore E ela recusa Ah Não é que ela recusa Acho que porque não tem dinheiro, né Não É isso mesmo Você tem que comprar o lado certo Mas vamos aí Sei lá se eu fiz a coisa certa Teleport Como assim Não tem pra não teleportar ainda O que é isso aqui Ah Espadinhas Eu posso forjar Seria É Forjar as coisas aqui Por enquanto Eu tenho só Minha pistola E a minha espada Vamos dar upgrade Em cada um, né Vintão Quanto que eu tenho Dá Olha Oitenta Acho que a espada Espada é mais importante Eu sobrar Ó Deixar minha espada Primeiro Depois a minha Pistola Nossa Que lindo 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 Sistema de upgrade É um Um RPG, né Seria Que isso Muito lindo Que isso Que isso aqui Outpost Nossa Teletransporte Teletransporte Pra onde Será que eu voltei Ah, eu volto Pra Entendi Boa Vamos ver agora Ah, agora a gente é o checkpoint Boa Gostei Interessante A gente tem um Teletransporte Interessante Agora O padinho Tá mais Forte Já consegue Dar uns Uns Tapa Mais E Oi A gente Consegue Pegar Que cara Ali em cima Por que Eu tô Brilhando Assim Não Vai ter Que ir Por trás Dele Caiu Alguma Coisa Ali Que isso Ah Uma Roupinha Que delícia Bem que essa água Aqui não dá dano Olha um bicho Escondido Aqui Esse aqui Uma Shotgun Mas essa Shotgun Deixa eu ver Aqui Ela faz Aqui Temos mapa Olha só Que lindo Ah Dá pra destruir Então você vai pegando Elementos no jogo Que bom Cosméticos Seria Shotgun Tem Ela é mais forte Poder 17 Só que Que negócio Se dá um tiro É 300 balas De uma vez Só Vamos testar Ela Deixa eu ver Se tem equipada A roupa Tá Já por Automático Já equipa Eu acho que é um jogo Que tinha que dar Dar uma chance Pra gente jogar Num console Por exemplo Jogando assim Num Xbox No Playstation No Switch Que lindo Seria jogar Num Switch Ó Já tô Bem mais forte Agora Boa Quer matar Todo mundo Opa Peraí Vamos fazer o seguinte Vamos testar Nossa A caixa Já morreu Ali pra trás Não consegui subir Foi isso Aqui já era Já O fundo do cenário Tá Tá muito legal Porque você Não sabe Se realmente Dá ou não dá Pra subir Não tem aquela Indicação De alguns jogos Que te indica Com facilidade Onde que você Tem que subir Opa Que que é isso aqui Não mostra O que que é Mas é alguma Coisa de vida Ali Opa Olha lá Logo logo A gente vai testar Ele Dá pra subir Ali Aqui Sobe Não sobe Ah Com certeza A gente deve pegar Alguma coisa Que faz a gente Subir na parede Que dá Pra Alcançar Aquela escada Descertei Poxa Soltou Um punzinho Ali Ele quase Me matou O que é isso aqui Ó Tá me dando Dando ainda Ó Umas dagas Achei umas dagas Aqui Vamos embora Pegar O que que é isso aqui Emblema Hum Dá 10 de poder E 10 de Queria ficar ali Nas roupas Isso Não Cadê Emblema Ah Agora sim Ah Nossa senhora Tá É o estilo Do jogo Que me atrai Jogar muito Mais Muito Muito Certeza Que eu vou Querer Atingir ao máximo Esse jogo Aqui Muito lindo Passar Secreta Olha o que temos aqui Uma outra pistolinha Com poder Mais forte Do que o que eu já tenho Um outro Emblema E forrada De dinheirinhos Lindo 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 Já disse isso Várias vezes Fiquei empolgado Desculpa Pelo Pela empolgação Olha só O pilantra Fiquei Tordoado Ali Ai Caramba Pior que eu não peguei Ainda O negócio Que tava lá No chão Que pena Mas Deu pra gente Pegar alguma coisa Aqui Deixa eu ver Eu tô assim Indo Uma equina louca Aqui Se eu pegar Eu vou seguir Só reta Aqui E aqui Eu vou seguir Pra cá Tá De acordo Que eu vou Comprando Um Vou deixando De Usar O outro Seria isso Né Alocar 5 Ah Não dá Pra fazer Tô fazendo Aqui Querendo Comprar Ali Nem Tem Possibilidade Peraí 2 3 Olha O tamanho Dessa árvore Aqui Tá Dinheirinho Cadê o dinheirinho Será que a gente É Aqui Ó Vamos forjar As armas Aqui Tô com Adaga Minha espada Ainda Continua Mais Forte Ó Dá pra me Vender As adagas São Poder Mais Fraco Ataque Curto E a adaga Com certeza É um ataque Longo Né Vamos aqui Nas nossas Pistolas Eu achei Essa Dezesseis Não foi? Foi É Mais forte Que a minha E tem A chance De cinco De ataque Ainda É Eu vou fazer O seguinte Eu vou Vender Essa Minha Apesar Que ela É bem Simplesinha Porque ela É Ela não É azul E agora A gente Dá um Upgrade Nessa Aqui Boa Ó Ficou Bem Mais Forte Eu já Gastei Um Dinheiro Vou Voltar Lá Na Espada Perdi A Chance De Equipar Minha Espada Novamente Vai dar Nada Não Vamos Lá Importante Que a Gente Consegue Equipar Né Peraí Deixa eu ver Aqui no Teletransporte Se tá Certo Se tá Correta Nossa Jogatina Aqui Tá É isso Vamos Vamos Andando Vamos Andando Eu vou Andando Só pra Fazer uma Caminhada Pra Emagrecer Mas Aqui Parece que Rola um Glitch Ali Você Ficar Entrando Saindo Da Fase Toda Hora Pra Pegar Essas Moedinhas Ali Tomei Na Canela Também Que é Só Um Hit Ó Achei Um Anel Boa Ali O Safado Da Pistola Que eu Não Achei Aquela Hora Pistola Não Escopetona Shotgun Aí Deixa eu Testar Minha Shotgun Até Agora Eu Não Consegui Testar Ah Não Tô Com Ela Não Apesar Que Essa Pistola É Bem Mais Forte Continua Continua Com a Pistola Mesmo Vai Ó Caiu Um Escudo Aqui Deixa eu Ver Que é Melhor Aqui A gente Tem Que Liberando Espaço Porque Você Já Viu Né Ó Dezoito E Dez Tá Eu Tô Com Mais Forte Aqui Apesar Que É Dezoito Melhor Vamos Destruir Isso Aqui Não Se Dá Pra Vender Mas Nossa Tio Calma Aí Nossa Vou Morrer Desse Jeito Querendo Enfrentar No Peito É Que Eu Estou Arregaçado A vida Qual Que É O Que Eu Tava Os Dois São Iguais Dez Demage Dez Explosão Ah Tá É Fica Pro Lado Esquerdo Nossa É Muito Confuso Isso Aqui Tinha que ter Uma opção Pra você Fazer A comparação Sem precisar De Qual Deles Vamos Tentar Isso Aqui Pra Ver A visão Vai Ficando Embaçada Quando Você Tá Quase Morrendo Não Podemos Perder Mais Vida Nossa Que Que Aquilo Nossa Quando Ele Dá Quando Ele Dá Porrada Ele Não Consegue Se Mexer Temos Que Forjar Essa Opção Aí Temos Que Dá Um Jeito De Dar Um Upgrade Cadê Minha Espada Nada Dinheiro Será Que Eu Perco Todo Meu Dinheiro Com Onze De Graninha Ah Mas O Pano Ficando Mais Forte Jogar Com Calma Fiquei Um Pouco Empolgado Querendo Sair Na Louca Matando Todo Mundo Conhecer Também Mais Os Inimigos Estilo De De Ataque Aí Você Vai Pegando O Jeito Ó Um Shotgun Ah Não Acredito Tomei Dois Tios De Shotgun Ali Agora Eu Tenho Aquela Vida Ali Que Eu Não Usei Ainda Um Dash Minha Espada Já Tá Bem Mais Forte Né Até Bala Safada Vamos Pegar Tudo Primeiro Depois A gente Entra Aqui E Ver O que Tem De Bom O que Tem De Ruim Ó Eu Tenho A Minha 21 Que É Que Eu Estou Usando Tem Um Arco Tem Uma Shotgun Que É 16 A 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 Eu Não Sei Se Dá Para Vender Ou É Só Destruir Mas Ver se A gente Consegue O que A gente Faz Depois Vamos Lá Avançando Um pouco Mais É A Musiquinha Tá Bem Meiga Acho Que Será Um Rock And Roll Apesar Que É Um Meio Que Fantasia Sei Lá Ah Não É Que De Ciborgue E Tal Um Rock And Roll É Ser Mais Legal Ou Não Tá Ruim Tá Boa Tira Sona Tá Tira Gostosa Agora Você Morreu Seu Safado A Nossa Passagem Secreta Já Não Tem Mais Aquelas Opções Né Senão Ficaria Fácil Má Tira 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 Aí Tira E Tira 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 pra cima, não? Ó. Não precisa de eu pegar o teletransporte, não. Só de passar ele já salvo. Perfeito, já. Nossa! Poxa, mano. Por que que você pula? Aí. Nossa. Vou fazer o seguinte. Aí, ó. Dá pra me recuperar a vida. Aí, delícia. É, você vai aprendendo com o jogo, né? Você vai apanhando, apanhando, até descobrir onde você tem que fazer, o que você tem que fazer. Ixar o pai. Matei as crianças e o papai ficou bravo. Que isso? Tem uma espadona ali que a gente tem que dar uma olhada nela. Eu tô usando esse tipo de espada. Ah, ela é bem fraquinha. Então, o poder dela, mas o DPS dela também é baixo. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Ah, caramba. Esqueci desse o cuspidor de espinhos. Sobe aqui? Não. Não tem nem passada. Aquilo lá é o início do jogo, ó. Ah, você esperou eu sair, né? Sou safado. Pegar aqui. Nossa, mano. Nossa. Ainda bem que tem aqueles... Seria um super. Boa. O que é essa bola de fogo aqui? Nada. O tanel. Vamos analisar. Na verdade, eu tava com a Nama. Não tava nem usando, ó. Crítico. Esse aqui também não tão nem usando, ó. Nossa. Que vacilo, hein? As roupinhas aqui. Vamos ver qual que tá a maior. As duas são iguais. Só muda o skill dela ali, né? Demage. Explosão. Chance. Carrega. Não sei o que. Dividindo. Tá. Vamos lá. Agora acho que eu fico mais forte, hein? Ó, já deu uma mudança aqui, ó. Ficar um pouquinho mais. Aquela chance. Apesar que quando você vai upando, você vai upando de acordo com ele. Ah, sou safado. O cara me deu um tiro ali. Recebi um anel ali. Vamos ver se ele é mais forte. Não, é a mesma coisa. Praticamente o mesmo. É, aquele... Aquela opção de pôr a vida ali, eu ainda não entendi como é que faz pra gente... Ah, tá. É a quantidade de inimigo que a gente mata. Então, entendi. Ah, mas eu senti que tá todo o dash. Olha lá. Deu a cabeça. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. Ai, cara. Poxa, mano. O cara me deu um tiro pra baixo. Pegou na transversal. Vê se a gente aqui pra aqui. Adagas. Eu não curti muito essas adagas, hein? Cadê? Qual espada eu tô usando? Ah, a espada é nova, mas... Essa aqui tá upada duas vezes com poder 20. Essa aqui tem um DPS mais fraco, mas... O que que ela tem? Ela tem uma chance de ataque explosivo. Carrega um ataque explosivo. Vamos mudar pra ela, vai. Adaga a gente pega... 5 de vida com hit, seria? Vamos pegar as adagas mais fraquinhas. A gente consegue... Ah, só consegue destruir. Que pena, mas destruindo a gente não ganha nada com isso. Ah, consegue vender, ó. Hum, vamos vender elas. Boa. Minha primeira pistolinha. Desculpe, mas você já não serve mais. Muito obrigado por tudo. Vou deixar-te... Vou ficar com o arco e depois eu testo. Aqui também dá pra usar só um. Qual dos dois, hein? Os dois são iguais, mas não muda só a porcentagem de... De ganho. Ó, esse aqui tá melhor, hein? Vamos equipar esse e vender esse. Boa. Esse aqui. Só vou ganhando dinheiro em cima das coisas. Cadê minha espada? Vamos dar um pequenininho aqui nela. Ah, ficou fraquinho, hein? Qual é a mesma coisa? Caramba. É, ficou um pouquinho mais forte. Só que eu acho que eu upei coisa errada aqui. Upei adaga, pô. Que vacilo. Ó, já vou vender essa adaga também. Não vou usar isso aqui, não. É, espadinha. Vou deixar você... Vamos upar a nossa outra espada onda. Espada onda. Ó, dá pra equipar a roupa também, ó. Depois equipar aqui. Demi de... Chance de explosão. Vou equipar essa roupa aqui, ó. E aí, a gente já desfaz dessa aqui. Obrigado. Vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui. O que a gente pode fazer? Morri bastante já. Pelo menos parece que eu estou um pouco mais forte, né? É, a ideia do jogo. Ai, caramba. Sai, bicho. Ai, quase. Tomei dano ainda. Ah, seu safado. Opa. Você vê que já está bem diferente. Já está dando bem mais dano agora. Toma, toma, toma. Toma, seu safado. Já está mais rápido para atacar os inimigos. Tomei dano. Toma, seu safado. O giro dela no ar, ó. Fica bem legal, ó. Gostei disso aqui, ó. Nossa, legal, legal. Tomei dano ali, ó. Tomei dano ali. Ah, toma. Tomei dano. Passar a secretazinha. É, pelo jeito parece que quando eu morri eu perdi todo o dinheiro. Seria isso? Mas tranquilo, acho que até melhor, porque senão ficaria muito fácil, né? Ficava morrendo toda hora pra ficar pegando dinheiro. Nossa! Ó, rapaz, tô jogando bem agora, hein? Tomei um dano ali legal, porque ele tá esfumaçado. Mais um checkpoint. É, apesar que aquele... Nossa, caramba! Esse checkpoint aqui ele salva, mas não fica lá no teletransporte, né? Deixa eu ver aqui, como é que ele marca aqui no teletransporte pra mim? Ai, nossa, mas eu vou ter que ficar teletransportando toda vez? Pra poder salvar? Ah, apesar que eu acho que é o ideal, né? A gente voltar lá, gastar essa graninha pra poder upar, né? Dá pra dar uma upada nas armas. Vamos lá, tentar mais... Ganhar mais dano na minha espada. Aqui, 72, ó. Dá pra pegar mais alguma coisa aqui, ó. 50. Aumenta a velocidade de ataque. Ah, esse aqui mesmo. É isso. Sem pensar duas vezes. Tá, agora a gente tem que forjar a nossa arma. Ela tá depois do teletransporte ali. E aí, a espadinha. Vamos forjar a nossa espada querida. Ah, não tem dinheiro. Não dá nada, não. Vamos teletransportar. Ponto 2. E aí. Esse pai já tinha o teletransporte salvo e eu tô lá, começando do... Do início, tudo de novo. Depois de ter morrido. Burro. Você não vai me atacar com essa... Com isso, não. Opa! Você viu o que eu fiz ali? Não. Ué, mas... Tem pressão minha ou eu já passei por aqui? Nossa, o... Safado. É, ela toma dano, ela dá uma... Uma recuada, né? E aí. Ixi. Desculpa, mas você vai morrer. Seu pai morreu. Ou sua mãe, sei lá. Opa. Tem um negócio aqui. É um estraga lá. Estraga a espada. Aqui não tem nada. Nossa, tomei um... Um dano nervoso ali. Passa por cima aqui. Como assim? Ó. Que isso, hein? Tô metido no pé. Nossa, safado. Pegou no... Desprevenido. Tá bom. Tá ficando... Ficando brabo. Apesar que eu tenho aquela... Poder de encher a vida ali. Ainda tem o dash que eu não usei ainda. Olha só. Que safado. Eu vou lá embaixo pegar esse cara. Pegar o escudo aqui. Pegar o escudo aqui. Toma. Apertei o botão errado naquela hora. Aí. Ó. Tô avançando bem agora, hein. Ai, queimei o pé, velho. Por que que ele... Por que que ela não sobe, meu? Tomou dano ali e não quis subir. Aí. Bora. As bolas. O que tem aqui? Me suspeita esse daqui, ó. Ah, vim até aqui em cima e não tem nada. Não acredito. Ficou assim, só no suspense. Rapaz. O que que eu ativei aqui? Será que aquela... Ali em cima? Tentar subir lá, Tom. Subir lá de novo. Porta nada. Opa. O que que eu ativei aqui? Eu ativei alguma saída. Algo assim. Vamos descendo. Aqui, ó. A porta pra gente passar pro outro lado. Eu não gosto de você, cara. Você é um cara muito chato, mano. Tudo suspeito aqui, ó. Tem nada que a gente equipar, ó. Tem um 10 aqui, mas... 10 aqui, ixi. Feio. Ó, achamos mais um. Poder 11. Aumenta. Ah, vou pegar esse aqui. Tá. É maior, mais forte. Rapaz. Ah, apertei o botão errado. Vamos ativar tudo. Não pode esquecer, hein. Tomei um tiro no peito ali. Boa. Tô ficando... Ficando mais forte e já fica mais empolgante, né? Olha. Toma, então. Meu dash nervoso. Hehehe. Olha o caveirão. Olha. Caramba, eu passei pra cá. Não sabia que dá pra subir aqui. Não tem nada aqui, não. Só enfeite, mano. Aqui também nada. Cara, ficou muito lindo o cenário. O cenário tá muito lindo. Subir aqui. O nosso destino. Vamos quebrar tudo, ó. Ficou... O esquema do jogo ficou muito bonito. Ficou bonito mesmo. Não consigo parar de jogar. Aí, ó. Mais um... Checkpoint. Muito empolgante. Eu acho que não vai... Ah, dá pra me upar a minha arma, ó. Minha espada. Fortuna. Bora dar um up nela, vai. Pum. Agora tá mais forte. Pega o checkpoint. Aí, ó. Nossa, agora tá... O mais legal é que agora tem o checkpoint, né? Teletransporte. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. E vou dar sequência no segundo vídeo. Quem está acompanhando aqui, certeza que a gente vai... Se animar a jogar mais. Porque eu tô super empolgado com esse jogo aqui. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Deixa aquele like gostoso. E até mais. Um beijo no coração. Muitas vibrações positivas. Até a próxima. Valeu!